Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, já são quatro e pouca da manhã, eu não sei porque eu ainda estou acordado, mas se você está acordado nessa madrugada, fico muito feliz porque acabou de sair um trailer do Capitão América Guerra Civil. No início do trailer a gente já pode ver três personagens, o Capitão América, o Bucky, que é o seu amigo que fez o Soldado Invernal, e o Falcão. Então o general começa a conversar com o Capitão América falando que ele não usou seus poderes adequadamente, tipo, sem nenhuma supervisão, porque os poderes dele são, porque o poder dele é ilimitado. Então o general, eu não sei direito se ele é um general, o que ele é, ele entrega um formulário ao Capitão América, vamos dizer que era para ele assinar, então a viúva negra por telefone conversa com ele, fala que é isso mesmo. Então a gente já pode ver também o Capitão América e o Homem de Ferro, tipo, batendo de frente, não assim, briga entre eles dois, mas alguns desaforos, assim, então a gente já pode ver a rivalidade que já está ali entre eles, já está mais do que inserida. E também a gente já pode ver as equipes, assim, formadas, a equipe do Capitão América e a equipe do Homem de Ferro. E também aparece no trailer o Pantera Negra, e também já tem algumas pessoas, né, dos grupos lutando contra as outras, né, alguma do Capitão América contra alguma do Homem de Ferro. Uma das melhores partes, assim, que eu achei foi que o Capitão América falou que queria salvar o Bucky, ficou subentendido, assim, que ele queria salvar o Bucky, e falando que ele ia salvar o amigo. E isso ele falando com o Homem de Ferro, eu era seu amigo. Cara, eu fiquei assim, ah, lacrona, chocou, cala a boca, Capitão América. Então, gente, esse foi mais ou menos o trailer, acabei de assistir, já estou mega empolgada, e eu pretendo ver no cinema sim, em maio do ano que vem já estreia a Capitão América Guerra Civil. E se você achou legal o trailer, comenta aqui. E se você é da equipe do Capitão América ou do Homem de Ferro, comenta aqui, e dê os seus argumentos por que você faz parte dessa equipe, ou por que você torce pra algum deles. Então, não esqueçam de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, e divulgar esse vídeo e o Capitão América Guerra Civil estreia ano que vem. Um beijo pra todo mundo, e tchau!